Oi, oi, gente! Tudo bem? Nossa, eu dei tipo uma de Kéfer agora. Então, vamos lá. Gente, eu tô super ultra power animada, que chegou o meu kitzinho lá do site... Nossa... Enfim, lá do Flor de Menina. Flor de Menina. Gente, eu tava super ansiosa, o kit travel da MAC. Gente, eu achei que ele era pequenininho, que ele era um pouquinho maior, mas não, ó. Ele é muito pequeno, muito. É um palmo. Um palmo, gente. Ele é muito pequenininho. Também é queixo de bolsa, né, gente? Vamos lá. Você abre assim, certo? Aqui tem um espelho. Pra refletir a minha câmera. Então, vem quatro pincéis. Um pincel de base. Primeiro é o Dua Fiber. E eu vou comparar ele com o outro Dua Fiber. Gente, ele é bem durinho, ó. Ele é bem consistente, dá pra você passar legal a base, eu acho. Ainda não testei. Eu vou comparar ele com esse aqui. Gente, olha a diferença de tamanho de um pro outro. Olha. Esse é do meu kitzinho de pincéis rosa. Também, lá do Flor de Menina. E, gente, tem uma grande diferença entre eles, ó. Esse aqui não é tão consistente. Ele é bem mole. Olha isso. Esse já é mais durinho, ó. Ele tomba tudo, mas é mais durinho, ó. Esse não. Ele é bem mole. Ó. Esse é mais... Então, gente. As cerdas deles são iguais. Pelo que eu tô vendo. Até agora. E, ó o tamanho, a diferença de tamanho, gente. E... Ele é maiorzinho o formato, mas no tamanho ele é menor. É a réplica da MAC. Esse é 187 SSE, eu acho. Não sei se dá pra vocês verem. Mas, enfim, gente. Eu ainda não testei. Eu pretendo fazer uma make com ele pra vocês verem. Gente, ele é uma delícia. Você consegue pegar assim, ó. Todas as áreas do seu rosto. Legal. Esse aqui, gente. Você faz assim, ó. Ele tomba. E esse aqui não. Ó. Ai, gente. Eu tô amando sem usar. Ele vem em saquinhos, assim. Vem tudo bonitinho. Chegou, assim. No horário super legal. Eu não tava em casa, mas minha mãe pegou pra mim. Ai, tem o segundo pincel, que é o de base. Eles são muito topotinhos, gente. Olha isso. Muito pequenininho. Esse é o de base, tá? Que todo mundo já conhece. Gente, eu reparei uma coisa. Que eu fiquei muito chateada no meu pincel de base. Do Sérgio Flor de Menina. Ó, as cerdas deles são diferentes, tá? Não sei qual que é a diferença ainda. Vou testar e vou mostrar, falar pra vocês qual que é a diferença. Mas, então, gente. Não só no tamanho. As cerdas deles são diferentes. Eu fiquei super chateada com esse pincel aqui. Porque eu passava, assim, a base, ela grudava. As cerdas ficavam juntinhas, assim. Bem juntinhas. E não muito colava. E ficava marcado na minha pele. Eu fiquei super chateada. Eu achei que não deveria ser assim. Me decepcionei bastante. Mas não posso fazer nada a respeito disso, gente. Esse aqui eu acho legal que ele pega, assim, as áreas. Deve pegar, né? Porque eu não testei ainda. Ai, deve ser ótimo, gente. Não tem muito o que falar. Esse é o 190 SE. Esse aqui é o de pá. De pá. De pá. Esse aqui é o de pó. Oh, lá, já, viu? De blush. Aquele meio corte na diagonal, assim. O de blush do, da, com a, o kit de pincéis rosa. Ai, gente, outra decepção também, né? Porque eu comprei. Eu não tinha lavado ainda. Aí eu falei, eu vou lavar. Lavei ontem. Nossa. Ficou muito diferente do que ele era antes, gente. Ficou muito estranho. Ele esgarçou todo. Ele não era assim, ele era mais juntinho, assim. Deve pegar só a área que eu queria. Agora não. Se eu passar, eu vou pegar o rosto todo. Virou um de pó, sabe? Faz assim. E, hum, quando eu lavei os meus outros pincéis do kit roxinho, eu lavei, do mesmo modo que eu lavei esse. Ficou cheiroso. Hum, isso aqui ficou fedido. E eu fico cheirando. Ah, tá. Cheiro fedido também. Mas vamos lá. É esse pincel aqui, hein? Meio quadradinho. Gente, ele pega assim, ó. Vindo uma sozinha de rosto. Isso é pra fazer contorno também, né? É ótimo, porque ele é quadradinho. Quadradinho, ó. É meio cortezinho. Pega certinho. Fica perfeito. Eu já vou fazer no meu. É 168. É esse... E o de corretinho. Como o corretivo eu aplico com os dedos mesmo, com a mão, eu acho que não vai ter tanta função pra mim. Se fosse um corretivo líquido, né? Pra mim, acho que seria mais fácil. Aplicar com esse aqui. Mas eu posso até aplicar assim, passar. Mas é o básico, gente. Esse aqui é o... 194 SE. E eu comprei também, eu pedi, eu encomendei do Flor de Menina. Vocês disseram que tinha tipo um kit travel, sabe? Um kit essencial que você leva na sua bolsa. Ele é muito pequenininho, você pode levar pra qualquer lugar. E ainda tem um espelhinho, né? Que tipo, se você quiser... Acordar, tem que tirar essa colostinha aqui. Mas é o espelhinho. Pra vocês verem, né, gente? Ah, vem de brinde. Eu... Uau, a pessoa já se... Um pouco aqui. Eu nunca consigo abrir esse trinador. Ó, gente. Eu comprei. O eyeliner gel. Outro. Porque a minha tia catou o meu. E eu... Eu batei nela. Eu vou tentar abrir aqui pra tirar. Ó, pera, desperta. Agora eu consegui abrir. É a cor número 2. Deixa eu abrir. Não. É a cor número 2. Preto. Óbvio. Ele vem com o negocinho aqui na tela. Olha, gente. Cara, minha e a postiça. E ele vem com o negocinho protetor. Aí você tira. E ele é pretinho. Vou proteger ele, né? Aqui. Aí de brinde veio com esse aqui. Veio de brinde. Esse chanfradinho. Eu já tenho dois chanfradinhos. Do kit de pincéis rosa. O branco. E esse aqui. E agora vem o outro. Só que, gente. Esse aqui é tão curtinho, ó. Diferença. Aí eu acho que eu vou dar pra minha tia. Esse aqui. Ou um dos dois que tem ali no kit já. Só que, gente. Eu fiz assim nele agora. Deve ser uma poeirinha. Como assim. Sei lá. Com um chanfradinho. Pra fazer o delineado no livro. Eu vou deixar guardado até então. E... No kit essenciais. Essencias. Veio... Este aqui. Que também já tem. Que veio no outro kit. Esse aqui. Esse aqui tá com um corte meio estranho. Tá diferente. Acho que precisa ser... Deu uma ajeitadinha. Mas, ó. Eu fiquei com dois. Então eu vou deixar guardado, né? Caso eu precise de um. Vem aí. Bom, gente. É isso. Só queria mostrar pra vocês. Ah, aqui vem escrito Mac. Não sei se dá pra ver. Tô fazendo sombra. Mas vem escrito Mac. E aqui também Mac. Gente. Eu tenho da Mac agora. É uma réplica. Mas, gente. Meu pai não foi no shopping Morumbi esses dias. Que ele trabalhou lá pra frente. É. Aí ele me falou. Tem uma loja da Mac. Lançar pro Morumbi. Fiquei louca pra ir naquela loja. Mas ele não quer me levar. Porque eu vou gastar muito. Mas, enfim, gente. Tendo a minha réplica. Eu tô feliz. Tá bom? Mac. Pra vocês. E o eyeliner. E o eyeliner. Junto com. Com. Brindezinhos. Tá bom? Desculpa. Eu espero que vocês tenham gostado. E. No próximo vídeo que eu farei de make. Eu vou usar esse kit pra mostrar pra vocês como que é. Tá bom? Um mega super ultra beijo pra todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, clique em gostei pra mim. Se inscreva no meu canal pra receber as atualizações automáticas. Do meu. Dos meus vídeos. E se você quiser deixar algum comentário. Por favor. Estou sujeita a qualquer tipo de comentário. Sendo críticas ou não. Tá bom? Beijão. Tchau, tchau.